Jameli Jameli Paulinho Criciúma Pararara, tamo de volta Começou o segundo tempo Começou o segundo tempo Macriciúma, na próxima Quero ver você fazendo três, hein? Show do esporte Show do esporte Vamo lá, vamo lá Show do esporte Vitorio Parcial do 9 Iguaçu, 3x0 Para Madureira Vai mais, vai mais Isso aí, vira de frente para o gol Agora vira de frente para o gol Tá bom, tá bom, tá bom, tá longe Falta vai ser cobrada Gabriel, se a bola vier, chuta para o gol no forno Vamos ver o que vai acontecer Vai bater para o gol Gol do 9 Iguaçu, gol do 9 Iguaçu Quarto gol do 9 Iguaçu Bernardo o nome dele 4x0 4x0 Pede seu celular, ele tá vendo o jogo aqui nos bastidores 4x0 para o 9 Iguaçu Que coisa 9 Iguaçu, 4x0 Vida que segue Como diz o Chico Pinheiro Bom dia, Brasil Bom dia, Brasil Toda segunda A sexta Toda segunda a sexta tem o bom dia, Brasil 9 Iguaçu aumenta a vantagem 4 gols a 0 1 Iguaçu, 1 Iguaçu aumenta a vantagem 5x0 3x0 3x0 4x0 5x1 4x0 5x0 6x0 Ih, que jogada Olha o Pires, ele que é o Paulo Guerreiro Bateu Não vês Parou o jogo, o goleiro se machucou Não tem chute, pô Não tem chute, pô Achei tem trabalho o quê, pô? Achei tem trabalho, achei tem trabalho não Achei tem trabalho Olha o parado, o rapaz ali tá chutando balde ali Achei de jogo, irmão Achei de jogo Achei de jogo Achei de jogo Tá ali batendo boca O cara tá batendo boca com o árbitro Ele vai ser chamado a atenção ali Quero ver a treta Ah, tá aí Tô conversando com o cara ali Vou pedir pra ele se afastar Rapaz ali que tava balando demais Vê se algum valor um pouco demais aí Tiraram ele Tiraram ele Não, tá amado Ele continua reclamando Jogo parado, Brasil Jogo paralisado O goleiro tá sendo atendido Dá o zoom, Gavião Dá o zoom, irmão Vamos lá, vamos ver Tá Aí, vamos mostrar a imagem do rapaz aí Esse rapaz de camisa cinza Ele tá, tá, tá desesperado ali Não visando a falta do, no, no goleiro Ele começou a reclamar Com o pessoal Eu digo até de uma forma até mais Pesada no árbitro Pegou pesado Chegou ali o pessoal ali Comprei a conversar com ele Muita calma nessa hora Como diz o Chico Pinheiro, né O Carlinhos Aguiar No Globo, né Você decide o Carlinhos Aguiar dizer essa frase Muita calma nessa hora Arrumaram o gelão O goleiro tá levantando Eu sei que ele continua assim Agora eu tô segurando Tô segurando o cara ali Pelo Capitão Gancho Capitão Gancho Foi conversar com o árbitro É vida que segue gente O Mora do Norte Iguaçu O Rapaz ali tá exaltado e nervoso Quase agitou o balde ali Mora do Norte Iguaçu É vida que segue gente Vamos lá, rapaziada Vamos lá Rapaz ficou nervoso ali De vez que chegou um pessoal ali Conversou com ele O pessoal da diretoria do campeonato Foi lá, tá conversando com ele Não chutar o balde, né Não é pra ficar nervoso Não é pra ficar nervoso, entendeu Tudo bem Se o goleiro sofrer a falta Tem que chegar no dia 10, olha Entendeu Não tá certo, vai querer xingar Não dá o cara pra outro lugar Tá errado Reclamar sim, mas partir Finalmente, não dá A bola saiu Madureira, hein São Cristóvão São Cristóvão, não Madureira e Nova Iguaçu Valeu São Cristóvão Pelo hábito, desculpa Vitinho número 7 Nova Iguaçu Vitória a favor 4 a 0 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Show do esporte O goleiro chuta O goleiro chuta 2 a 2 O goleiro chuta O goleiro chuta O goleiro chuta Tá indo Segundo tempo, quer dizer Lá vai o Pires Olha o quadro com ataque Bernardo Escanteio, corner Fogo paralisado Fogo paralisado, meu amigo internauta Fernanda Bernardo vai cobrar o corner Corner para o Madureira Mas foi muito forte Foi muito forte Bateu muito forte Na bola Bernardo Falta a favor do Nova Iguaçu Mais fraco, Bernardo Tá muito forte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o break rápido Daqui a pouco tem mais Voltamos já